Música Salve galera, beleza? Douglas Panda Tiraria com mais um vídeo aqui para o canal Desta vez galera, finalmente chegou aí a última peça que faltava aqui do canal para montar o PC Gamer Isso mesmo, tá? Não demorou tanto assim, tá galera? Tá, olha a amostra, vou colocar aqui do canto assistindo o vídeo do canal Mano, gostaria de agradecer, opa, colocado aqui no cantinho Gostaria de agradecer a todo mundo aqui, os membros do canal, os inscritos Todo mundo que acompanha aí, mano, nossa cara, obrigado mesmo O Grande Preg, o Tiz, Renata, o Silver Pequê, nossa mano, geral aí, tá? A Alice também, mano, se caso esquecer de alguém, um obrigado mesmo Todo mundo que acompanha o canal, o Adam, o Bucky, nossa mano, valeu mesmo hein galera Tamo junto, a galera do clã aí, os pessoal, os administradores aí do grupo O Jonas, o Hendrick, beleza galera? Vou deixar uma praça especial para todo mundo aí A família last day aí, família survival, né galera? E finalmente chegou aqui ó, a última peça, que era o SSD, tá? Que tava faltando E chegou hoje Chegou hoje, finalmente, hoje é dia Hoje é terça-feira, tá galera? E eles vieram entregar aqui E agora eu vou fazer a montagem desse computador, tá? Tem uma, é... Deixa eu tirar aqui pra ele tá vendo Tá amigo meu, tá? Que ele vai ajudar a montar Agora eu vou gravar com ele Essa montagem, mano, acho que eu vou ter que arrancar esse plastiquinho aqui Não vai ter forma não É o Wallace, tá? A gente vai gravar aí, fazendo essa montagem Eu já tô até baixando o Windows aqui, tá? Vou montar todas as coisas aí Pra ficar bem interessante, mano Acho que eu vou ter que rasgar esse saquinho aqui, cara Não tem... Ah, tô tentando abrir aqui de uma forma Mas não tem jeito não Você vai ter que fazer a eliminação dele mesmo, certo? Olha lá, fazer a eliminação Eu já tô jogando muitos jogos de zumbi Ah, fazer a eliminação Ó, então aqui Pera aí, não tem nada Um plástico, bolha Mano, e esse SSD Eu acho que não tem mais nada aqui na calca não, certo? Bom Vou colocar aqui, ó Tá agredando meu dedo Ah, o plástico aqui, ó A cola O SSD aqui, tá agradável De 500 GB Maluco Impressionante, pra eu falar a verdade Tá agradável Olha isso daqui, ó 350 GB de leitura E 200 de... É... É... 3.500, né? E 2.000 de... Ah, o que é esse aqui? Maluco da hora, hein, galera? Olha a caixinha aqui Como é que ela vem Mano, é bem pequenininha mesmo, tá? Bem leve Essas peças aqui Você até estranha de pegar elas Porque você pensa que ela vai ser um pouquinho Mais pesada Mas não, tá? Vamos abrir aqui Esse aqui é o... 5 GB, tá agradável Esse aqui que vai... É a memória do computador Memória... Memória assim, digamos, né? Porque a gente vai armazenar os jogos aí e tudo mais Memória RAM Eu comprei uma de 8 GB somente Mais pra frente eu vou comprar mais uma, né? E fazer o famoso... Dual Channel Ah, mano, acho que vou pegar um canivete ali, cara Não, vamos... Vamos abrir esse aqui Aí, perfeito Consegui E aqui, tá lembrado Esse SST Aí, beleza Aqui tem a caixinha Opa Do lado ao contrário Mano do céu Olha esse aqui, cara É muito pequeno Nossa, velho Eu tô impressionado com isso daqui Tá, galera? Olha esse aqui, ó Muito pequeno Esse aqui é o SSD, mano Tá pegando aí Mano, muito pequenininho Da hora mesmo Gostei Agora a gente vai fazer a montagem Aqui desse... Desse sistema maluco Caraca, que diferença Esse SSD do HD, né, mano? Caraca Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí Mano, obrigado mesmo Mais uma vez agradecendo a todo mundo aí É pelo menos que a gente conseguiu Vou montar o PC Vou trazer pra vocês o último vídeo O PC montado Mostrando como que ele funciona, tá? Aí vou fazer mais pra frente Eu vou comprar um monitor, né? Ou uma coisa mais profissional Mas pelo menos o PC já está aí Falta a placa de vídeo também, né, galera? Agora a correria aí Pra poder pegar a placa de vídeo aqui Nossa, velho Placa de vídeo Tá insana Tá, galera? Eu só não vou tocar nada pra vocês aqui Porque eu tô sem caixa Tô sem caixa Só toca a guitarra Beleza? Então tamo junto Espero que você tenha gostado aí Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!